Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje 18 de fevereiro de 2024, rodoviária de Jiparaná Mostra pra vocês como é que está o movimento hoje na rodoviária de Jiparaná Aí gente, é o movimento hoje na rodoviária de Jiparaná O ônibus é o 14 saindo aí Movimento bom hoje aqui na rodoviária de Jiparaná Agora são 19 horas e 50 minutos Jiparaná, rodoviária de Jiparaná, Rondônia Olha, está o movimento bom aqui hoje na rodoviária, olha aí que bacana que está Bastante gente hoje viajando Tem até um leão aqui descansando O ônibus da Eucatura agora partindo pra Porto Velho Está aí os motores aí Está aí gente, olha aí, rodoviária de Jiparaná com um grande movimento hoje neste domingo Valeu meu irmãozinho, beleza? Mas é isso aí gente, gauchão aqui do outro lado